Música Segunda etapa da volta às terras de Olé À partida para a crona escalada de 2.400 metros Daniel Viegas tinha a camisola amarela em seu poder Com 7 segundos de vantagem para o seu colega de equipa João Almeida Ambos os corredores da Sicasal, Libertins Seguros e Bom Barranense E 34 segundos para Gonçalo Leassa Da Elial Minis S.R. Ambiente C.C. Aldeia de Paipiros Desta etapa referência para os dois corredores Que conseguiram baixar a barreira dos 5 minutos E que por essa razão acabaram por conseguir fazer Primeiro e segundo lugar no contra-relógio Falo de Jorge Magalhães Da Silva Vilhada Aposentir Penafiel O corredor do Marco de Canabeses Que demorou 4 minutos e 48 segundos Quanto ao vencedor da etapa Foi João Almeida Da Sicasal, Libertins Seguros e Bom Barranense Com 4 minutos e 47 segundos Menos os 1 segundo Com o corredor da formação Penafidelense O até então camisola amarela Daniel Viegas Ia ficar na terceira posição Vemos aqui precisamente alguns dos momentos Desse contra-relógio no interior do carro de apoio da equipa Nas contas da geral e depois desta cronoscalada de 2.400 metros João Almeida assumia a liderança da corrida relegante o Daniel Fiegas para a segunda posição com 7 segundos de atraso. Sim, é uma grande satisfação andar com a camisela amarela. Esta tarde já vou andar com ela. A prova foi bastante dura, mas consegui estar à altura. Para quem é que vai a indicatória? A indicatória vai para o Guilherme e vai para ele. Olha, o que é que se pode agora esperar-te nesta tarde, onde as dificuldades se esperam no alto da picota? Sim, vai ser uma prova com bastante dificuldade, mas vou dar luta aos adversários. Com o segundo lugar do contra-relógio, Jorge Magalhães ascendia ao terceiro posto da Geral. Seixas-se esc